Vintureiros, estamos aqui em Canasvieiras Mais um dia em Canasvieiras Mandeira de Cacau Conhecemos o Sr. Aécio aqui, não é Sr. Aécio? Aé, é muito prazer Meu pai também é em São Francisco, mas ele está aqui garoto, está ali pelo irmão dele marquinhos de anos o irmão dele ajudou ele ele cresceu, cresceu com o consentimento de Deus Os senhores vão me desculpar eu dizer a verdade que eu gosto de dizer, homem não monte e aqui era tudo cacau então, tudo plantação de cacau e piaçava e aqui é Ilhéus e Canasvieiras Cidade do Cacau Quantos anos que o Sr. está aqui? Nasceu aqui? Estou com 39 anos Quanto? 89? 39 Estou com 84 anos e 8 meses e 8 meses Parabéns em Olha Conta a história da cidade aí o senhor já viu muita coisa aqui graças a Deus Olha aí que legal O Oécio Tudo cacau aqui Tudo cacau da Bahia, olha só E se em 1900 e quanto? Assim? Não Mais ou menos tem uns 30 anos ou mais Acabou né? Acabou Acabou Eu acredito que sim Mais de 100 anos né? Passei muito tempo em Salvador Estudando Então Salvador eu conheci como conheço Canavia Conhecia Conheceu muito né? Aquela cidade Eu que chamo cidade Que chama a barba Tá, enroscou? Enroscou, é Enroscou a nave Vento Vento atrapalha um pouco 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 Mas anteriormente eles não plantavam Cana de açúcar aqui Também Ah porque pelo nome A gente estava pensando pelo nome Cana Vieira Da família Vieira é isso? É da Cana É da Cana É da Cana É É É da Cana Vieira É da Cana Vieira É da Cana Vieira Como é o nome do seu pai? Qualquer uma pessoa Qualquer uma pessoa Tá vendo só? Qualquer uma pessoa Quem conhece de história né? Não pode perguntar Não pode perguntar Como é viver aqui em Cana Vieira? Como é viver aqui? Tranquilo viver aqui? Tranquilo viver aqui? Tranquilo Aqui é um outro lado fechado Que maravilha Já comeu muito peixes aqui? Aqui é a terra fechado Aqui é a terra fechado É a terra fechado É a terra fechado Olha o riozão aí Olha o riozão aí Ih agora vou ter que encerrar esse vídeo Porque tem muito barulho Então é a barra A barra Então é a barra A barra A barra A barra Então Vamos sair mais Isso Banco do Brasil Isso Banco do Brasil Bradesco Um prazer Um prazer Manda um beijo Para nossos seguidores Um beijo Manda um beijo Para todo mundo Obrigado Obrigado pessoal Obrigado pelo conhecimento Pela sua história de vida Nós somos de São Paulo Morando em Santa Catarina E agora para o mundo Agora é na rua Pode ficar tranquilo Se não tem aí Pode ir lá A barra não faz dinheiro É 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 Fica com Deus E até a próxima Deus quiser Estão por aí Mais uma semana Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Agradecemos É Era tudo depósito de cacau aqui Olha que legal Nossa bairrinha Vamos aí pessoal Olha aí Olha que legal O senhor com 85 anos praticamente Já foi dono de farmácia Dono do cacau Tem muita coisa aqui Hoje está bem de saúde Só o problema na coluna Que beleza hein Esse da dezembro Olha que bacana aqui ó Agora vou no banco ali no Bradesco né Que ficou sem cartão ó Há um bom tempo aí Vamos resolver a situação Meu cartão venceu Não mandaram outro E complicou a vida Cara Para isso Valeu pessoal Siga nosso canal Seu Oécio Seu Oécio Seu Oécio Seu Oécio Seu Oécio Seu Oécio Molequinho Valeu pessoal Até o próximo vídeo Curta nesse canal Isso aí Ative o sininho E aperte o sininho Valeu galera E agora E agora é mais essa aí 20 estados do Brasil Sem energia elétrica né Todo escuro aqui ó Sem energia Sem funcionar Tem que ser resolvido Um negócio no banco Sem chance Aqui ó É um blackout aí Rede nacional Segundo o gerente aqui 20 estados do Brasil Sem nada Sem energia Internet A Vivo não funciona aqui Os wi-fi da vida E eu sem dinheiro É mole Nem biometria dá para usar E agora Cabral E agora Cabral Pelo menos vamos passear né É Vamos rodar pelo menos aqui Fazer uns vizinhos É A galeria eu fui ontem Esses dias na galeria Aqui é um ponto também Muito legal Aqui no cais Nós ficamos esses dias ali Muito bom Cabral Quem queira comer Canaguejo A terra do canaguejo Langostas Tão sucessão Precio Um pedaço assim Muito bom Aproveita aqui quando você tem Caranguejo maravilhoso Com tarofa Com pimentinha Com todo o tempero né Caranguejo tava quanto? Seis reais cada caranguejo É Já tudo cozinhado É É É outra língua Não é possível Temperado já E o A langosta O filete das langostas 45 reais Maravilha 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 Estão desfilando aí Haha É aquela Maravilha Aqui Estamos a dois quilômetros da praia Que não está galando né Uh Que metaneia Tamo aí Show Show Show